Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Diário da LNP. É sempre uma satisfação contar com a sua companhia. Cuiabá foi escolhida como subsede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, quando o Brasil vai sediar esse campeonato. E a Assembleia Legislativa teve um papel preponderante para incentivar o futebol feminino aqui em Mato Grosso, quando uma proposta do deputado Carlos Avalone foi aprovada pelo plenário que iguala os valores que são pagos para o futebol feminino e para o futebol masculino que participa do Brasileirão. E é para falar sobre esse incentivo ao esporte, o impacto de Cuiabá sediar essa Copa do Mundo é que recebo hoje aqui no Diário da LNP o deputado estadual Carlos Avalone. E o nosso convidado de hoje do Diário da LNP é o deputado estadual Carlos Avalone. A gente vai falar de Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027, Cuiabá, que é uma das sedes. E o deputado tem um projeto que incentiva o futebol feminino. Deputado, muito obrigada por nos atender, por estar aqui conosco. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o que significa para Cuiabá sediar mais uma vez a Copa do Mundo, dessa vez de futebol feminino. Bom, é uma grande oportunidade. Eu espero que até 2027 nós tenhamos várias atletas aqui do Mato Grosso, do futebol feminino, participando da seleção brasileira. Porque o que ficou claro para mim foi que as mulheres reagiram muito mais rápido que os homens quando tiveram um apoio financeiro, quando foi dada a elas as mesmas condições dos homens. Elas eram tratadas como o patinho feio da história. Então, era por acaso que elas podiam fazer, elas não tinham... Hoje todos os clubes têm o time feminino, eles recebem o mesmo valor que tiver, que for colocado para os homens se tiverem um campeonato nacional. E isso vai ajudar lá, na formação dessas atletas. Então, assim, eu estou muito feliz de ter participado disso. Fala um pouquinho mais para a gente de qual foi essa propositura que o senhor fez. Quando o senhor fala assim, agora elas têm o mesmo acesso ao recurso de quem está lá no campeonato, na Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. A gente fez uma legislação que permitiu que essas mulheres, o feminino Mato Grosso, vocês também pudessem ser, receber esse suporte de recursos pelo poder público. O que sensibilizou o senhor, deputado? Foi a conjuntura? E quando o senhor fala assim, elas reagiram mais rápido, o que a gente já teve de resultado em Mato Grosso? Bom, o primeiro foi um puxão de orelha. Na realidade, o governador, ele mandou para a Assembleia um projeto que dava apoio aos times que estivessem na Série A, B, C e D do futebol brasileiro, das campeonatos nacionais. E nós aprovamos na Assembleia. Só que nós aprovamos os recursos, 3 milhões e meio para quem estiver na Série A, 2 milhões e meio para quem estiver na B e tal. E não aprovamos para as mulheres. Aprovamos só para os homens, como se as mulheres não existissem. Aprovou, foi tudo muito bacana, o governador sancionou, a Assembleia não percebeu, o governo não percebeu. E quando eu chego em casa, a minha esposa Maria Valuna me pega pela orelha e fala assim, está vendo como eu falo para você? Eu falo para vocês, vocês homens são bons para subir na tribuna e falar que as mulheres são especiais, são as mães, são as mulheres, são as filhas, mas não colocam dinheiro nas mulheres. As mulheres estão sempre renegadas a outro lugar. E eu, assim, era o começo de março, mês da mulher, e eu falei, bom, vamos ter que corrigir isso. E eu fui e fiz a proposta para que as condições dadas aos homens fossem iguais para as mulheres. E eu aproveitei e melhorei a situação da série de C e D, do masculino e do feminino. No feminino não tem a D, só vai até a A3. E isso deu uma melhorada bastante. Então, na série D, que nós já tínhamos três clubes, aqui no estado naquela época, o Operário, o Ação e acho que a União, ele subiu de 500 para um milhão de reais. E colocou para as mulheres os mesmos valores que tinham para os homens. Com isso, vários times receberam esse valor. E ampliou mais o das mulheres ainda. E o que deu de resultado? Porque o das mulheres foi rapidamente o resultado. O misto estava na série A3, foi campeão da série A3, a primeira vez que um clube matogrossense masculino ou feminino ganha um título nacional da CBF. Foi a primeira vez. Então, o misto ganhou, foi campeão brasileiro da série A3 e ascendeu a série A2. E veio para a série A3 o time do Ação. Então, hoje nós temos dois times, o Ação na série A3 e temos o misto na série A2. Então, assim, nós estamos num momento muito bom do futebol. Os resultados estão sendo muito expressivos. E eu espero, sinceramente, que na Copa do Mundo Feminino nós vamos lá para aplaudir uma Bia, para aplaudir uma das meninas ou várias das meninas que estão aqui jogando no Mato Grossoense, no Brasileiro e em Mato Grosso, porque elas estão evoluindo bastante. Deputado, quando a gente fomenta esse tipo de atividade, qual é o reflexo para o Estado? Porque, assim, a gente pensa no esporte, mas ele gira toda uma engrenagem. A gente tem o turismo envolvido, a gente tem a economia envolvida. Queria que o senhor pudesse falar de qual é o retorno que a gente tem, não só social, mas também econômico, quando atividades ou iniciativas como essa que o senhor tomou através do projeto de lei são implementadas. Olha, para você ter uma ideia, o Cuiabá está, acho que é a quarta temporada que o Cuiabá está na série A do Campeonato Brasileiro. E o Cuiabá está indo muito bem. Este ano ele começou mal, ele não conseguiu nenhum ponto ainda. Acho que em três, quatro rodadas ele perdeu todos os jogos. Mas ele está jogando também a Sul-Americana. E na Sul-Americana ele está classificado em primeiro lugar no grupo dele. Uma belíssima apresentação, belíssimas apresentações. Ele ganhou fora daqui. Trouxe times da América do Sul inteiro jogando aqui. Isso teve que melhorar a questão do aeroporto. O aeroporto teve que criar a internacionalização mais rapidamente. E várias vezes houve essa movimentação. E agora que ele está ainda sem o ganho aqui, nós fomos pressionados por todo mundo. Falou, pelo amor de Deus, o Cuiabá não pode sair da série A. Nós temos que colocar mais clubes lá. Quando vem um Grêmio, um Internacional, um Santos, um Fluminense, um Flamengo jogar aqui, você vem o interior inteiro para Cuiabá. As pessoas aproveitam, vêm para cá, enchem os hotéis, restaurantes, o shopping center, vêm comprar. As pessoas transformam isso num dia, num final de semana de oportunidade para estar em Cuiabá, para estar vendo o seu clube, mas para estar consumindo aqui em todo o turismo. Então, hoje, para o turismo de Mato Grosso, para o turismo de Cuiabá, da Baixada Cuiabana, de Várzea Grande, o Campeonato Brasileiro, a Série A é importante, a Série D é importante, a Série C é importante. Isso que as meninas estão fazendo é fundamental. Então, assim, é muito importante e gira a economia. A economia que o esporte movimenta é impressionante. E hoje nós temos a consciência clara disso e que a Arena Pantanal é fundamental para nós. Vai nos permitir fazer parte do Campeonato Feminino também, da Copa do Mundo Feminina também. Lá em 2014, a gente teve a oportunidade de ser também uma subsede da Copa do Mundo. Foi um momento de celebração, a gente passou por algumas situações delicadas também. Qual a expectativa para esse segundo momento, deputado? Qual vai ser o papel da Assembleia Legislativa para acompanhar todo esse processo? Eu realmente não conheço quais são as obrigações que o Brasil vai ter e essas subsedes vão ter. Logicamente que quando foi a Copa do Mundo, não existia uma infraestrutura nem viária e nem de estádio em Mato Grosso. E por isso foi feita a Arena Pantanal e foi feita uma infraestrutura viária ao entorno da Arena e em Cuiabá de um modo geral. Inclusive com hotéis e tal. Esse aqui nós já estamos preparados. Então, com certeza os investimentos são muito menores, mas com certeza tem investimentos. A gente precisa conhecer essa carta de intenções que deve existir e eu acho que é importante a Assembleia acompanhar tudo isso. Na época da Secopa, que foi criada, nós tínhamos esse acompanhamento, nós tínhamos uma comissão formada para acompanhar e tal. E foi muito problemático. Nós tivemos muitos problemas pela época que nós estávamos fazendo isso. Eu já vi numa matéria essa semana do governador que ele disse que não vai criar nenhuma estrutura para isso. As estruturas já existem, Cuiabá está preparado e o que precisar de investimento será feito, mas seria feito pelas estruturas existentes, sem a necessidade de se criar nenhuma estrutura administrativa para qualquer infraestrutura que for necessária. A gente está falando do futebol profissional, mas nós temos também iniciativas que olhem para o futebol amador, deputado, que é muito forte, principalmente aqui em Cuiabá. Olha, eu resolvi investir muito nisso, porque primeiro eu voltei a jogar bola. E é sério. Eu hoje sou um dos grandes artilheiros que tem aí no futebol amador. É para chamar vocês para ir lá assistir. Mas tirando a brincadeira, que logicamente eu estou brincando, mas eu voltei realmente a praticar o esporte, o futebol que eu joguei a minha vida inteira. Fiquei um bom período sem jogar. E eu comecei a ir, eu estou jogando lá no bairro de São Isabel, lá no campo do Miguel, que muita gente conhece no esporte amador. Eu vou lá aos domingos de manhã, um ou dois domingos por mês, às vezes fico um tempinho mais sem ir, no futebol acima de 60 anos. É uma maravilha. Vocês vão lá, acho que vai dar para se divertir bastante. Mas é uma hora que você vê a família toda em volta do campo de futebol. O futebol amador, além de movimentar, ele une a família. E eu percebendo isso, eu comecei a investir também no futebol amador. Então, jogos de camisa, material esportivo e copas no interior como um todo. Então, eu faço copas no interior com times de futebol, onde ele dá camisa, pratico o esporte e a gente apoia o futebol amador. Deputado, muito obrigada pelas informações aqui no Diário da LMT. Com essas informações, a gente encerra mais uma edição e eu te espero na próxima. Obrigada. 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 Obrigada.